A minha preocupação maior é essa coisa da juventude invadir a infância. Eu acho que isso é um dano danado, né? É, porque o brincar, assim, a maquiagem em si não é um problema, como todos ali falaram. Eu acho que quando tá nesse rol da fantasia, da ludicidade, né, é super importante, é legal. A gente gosta. A criança, eu lembro, deu pequena escrevendo na porta de vidro de casa fingindo que era professora. Essas coisas são muito boas. O problema é que essa infância tá sendo, né, capturada, roubada pela própria indústria, porque sabe que pode lucrar com isso. E o patriarcado em si, porque, né, enfim, as mulheres vão continuar tendo mais compromisso, tendo que gastar mais dinheiro, tendo que isso e aquilo pra ficar num tipo de padrão e é o que os caras acham que querem. Engraçado, total. Eu tava pensando aqui, né, na minha época de infância não havia produtos específicos para criança. Então, era muito claro, assim, minha filha, isso não é pra tua idade. Minha filha, isso daí não é pra você, é só pra adulto. Mas agora existe uma ilustre. A gente dá pra brincar, porque isso tem maquiagens, né, pra criança e também dá pra você fazer batom de urucum, blushzinho de beterraba, dá pra brincar na imaginação. Eu acho que isso tá tudo certo. A Maria brinca de maquiar, mas vai pra escola todos os dias sem maquiagem. Agora, quando você... Inclusive, ela faz que é com vergonha. Ela fala pra lá, pra ir maquiada, né, aí tira. Agora, quando você escuta uma fala onde crianças de 8 anos estão usando creme anti-rugas... E nem pode, né? Tudo é feito com ácido, tem uma pele. É muito preocupante. Mas eu fiz uma coisa ótima, que eu achei ótimo, porque eu tive muita dificuldade de aprender a usar o protetor solar. Então, eu falo pra ela, moça, quer usar alguma coisa? É o protetor solar. Tem outra coisa que é ótima de usar, chama escova e pasta de dente. Não tem... Uma aparência ótima, né? Vamos fazer o teeth care. Vamos cuidar do dente, que isso realmente vai impactar no seu futuro. Vai, bom. Então, já que a pele você ainda não precisa, o dente precisa. Outro dia eu tava lendo, tem um estudo, pra vocês que estão aí também assistindo a gente, de meninas que, a partir dos 3 aninhos de idade, já valorizam a vaidade, a aparência física, muito mais que os meninos. Hoje, eu e a Eliana, quando estávamos falando sobre esse assunto, elas disseram assim, eu quero ver quando você tiver uma filha. Eu vou aproveitar que a Débora tem uma filha também, né? Assim como a Eliana, porque eu acho, quando eu via o desespero das pessoas, que me disseram assim, ah, você tá grávida, beleza, menina, menina. Eu falo, ah, menina, ah, que ótimo. Porque, menina, você sabe, né? É um vestido pra cada ocasião, é um laço que tem que combinar com o vestido que tem que combinar com o sapato. Aí eu disse assim, mas você tá falando de uma recém-nascida, né? De uma criancinha ali, precisa mesmo de tudo. Ah, minha filha, você vai ver. Os brincos, os não sei o que lá e tal. E eu calada, né? Gravidinha ali, pensando assim, gente, não seria assim comigo. Aí a Eliana disse, ah, você vai ter uma filha, uma Ritinha. Não acho que Ritinha vai se encher de laço dos pés à cabeça, mas acho que Ritinha vai receber de mãe Rita os cuidados que vovó de Rita deu pra você. Sim, provavelmente, mas em outra medida, porque vovó de Rita, naquela época, achava aquilo importante, etc. Mas eu acho que a gente estimula, sem querer, um consumo e uma perfeição, a gente já falou sobre isso aqui, para as mulheres, que no fim, em última análise, é nociva. Então a gente fica só reforçando esse estereótipo que criaram para a gente. É um entendimento de educação, né? Mas veja bem, mas não é só sobre reforçar o estereótipo, é que naturalmente aflora na criança. Será? E não é... Sim, é porque, gente, a Débora, diga, Débora. A Maria, sei lá, uma vez ela falou, por que a mamãe anda sempre muito arrumada e o papai sempre confortável? Olha que maravilha. Pois é, é porque é estrutural o que eu acho que vale isso. A educação é muito importante, porque, por exemplo, a minha filha, ela também, com eu, vocês sabem, aqui eu estou assim, né? Mas vocês sabem como eu chego aqui no estúdio. Bonézinho, sem maquiagem. Eu sou muito low profile nesse lugar, então não pinto a unha, nada disso. E a minha filha, aos três anos de idade, já começou assim... Ela é muito vaidosa, ela é tipo Maria. Mas eu tive uma irmã com um ano e pouco de diferença. Criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, morando na mesma casa, no mesmo quarto. Eu era uma árvore de Natal. A minha irmã nunca colocou um esmalte, criança. A gente quer achar um culpado. Então a gente vai botar a culpa na rede social, a gente vai botar a culpa nisso, naquilo. E eu acho muito que vem da educação, né? Do que a criança é exposta, dos limites que elas recebem. Porque é isso, minha filha, desde sempre, super vaidosa, maquiagem. Eu pintei o cabelo dela aos seis anos de idade, ela ficou com o cabelo pintado até os doze. Mas chegou com treze, quatorze, ela raspou, ela quis raspar. Ela agora também já está adolescente, já mudou. A Maria também ama pintar o cabelo. Não importa, assim, não é que não importa. Eu acredito, eu, Bela, tenho essa relação que, assim, o problema não está na tela, o problema não está na rede social, o problema não está... Está no nosso jeito de lidar com isso, de instruir as crianças... Sim, mas também a gente não pode apagar que existe, sim, uma pressão da sociedade que cobra... Com certeza. Desde criança, uma estética muito... No final das contas, o equilíbrio... Mais pesada para a mulher, né? No final das contas, o equilíbrio é o caminho para tudo, né? Eu acho que tolir o desejo de uma criança, de querer fazer uma skincare, porque viu... Manta brincadeira, eu acho que a brincadeira pode, né? A criança não tem que ter a responsabilidade de cuidar da pele. Responsabilidade é de cuidar do dente. Não, e desde que... Isso é maravilhoso! E desde que a criança não deixe de brincar por conta do cabelo que vai sair do lugar, não deixe de se alimentar porque o batom vai sair, aí a gente entra num outro campo, né? Então, que seja saudável, que a gente possa ser mães equilibradas, né? Para entender esse universo com delicadeza. Obrigado! Obrigado!